Eu estou, Infernautas, e hoje é dia de quê? Nem tu acredita nisso, né, pai? Manda esse tipo de coisa e aparece. Não faz coisa, não inventa moda. Inventa moda de brigar, de se incomodar, ficar em discussão de madrugada. Não tenta, tu sabe que não vai acontecer. Vai virar a cuca, hein, nega? Hoje é dia, pai. Hoje é dia de sair da hora direto para os inferninhos. Sair do quartel no porta-bala dos parceiros, entrar no Adegas 2 com o falo atravessado, engatilhado, farda de serviço, bem engomada, bem molhada, um aço. Não perdoa nada, essa aí foi foda, né, meu? Ah, tu vê, né, rei? Cunilingue é universal. Trompetezinho invertido. Marcos e frio. Ui, chega aí. Vou falar o quê, né? Os guris, tem os guris que gostam de cunilingue, né? E tem as guris que gostam de fazer o bigodinho de chocolate, aquele. Dente de caipira, marrom. E tem as guris que gostam de fazer o bigodinho de chocolate.